Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, pai de Bruna Marquezine expõe casório de Neymar e Marquezine. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra ele de 0 a 10. Gente, a situação do Neymar está um tanto delicada depois das últimas polêmicas que andou se envolvendo. Pois é, meus amores, supostamente separado de Bruna Biancardi após mais um caso de traição e podendo ser demitido do clube que joga atualmente, o jogador tem aproveitado alguns dias em casa. No processo de recuperação, o Neymar surgiu agarradinho com a filha Mavi em uma foto publicada nos stories do Instagram no fim do último sábado. Com a legenda de sonequinha da tarde, pessoal, Neymar mostrou Mavi que tem pouco mais de um mês dormindo tranquilamente em seu peito. Pois é, gente, as bochechas aí, gordinhas de Mavi, roubaram a cena completamente e certamente encantaram aí os fãs. Apesar de posar com a filha, o jogador nem deu sinal, né, gente, da presença aí de Bruna Biancardi no registro. O suposto ex-casal ainda não divulgou, né, uma eventual separação, mas os dois já não aparecem mais juntos após, né, as últimas polêmicas. Pois é, meus amores, Neymar surge com a filha no colo e dispensa aí participação de Bruna Biancardi em foto. O que vocês acharam? Já deixe nos comentários a sua opinião. Por outro lado, gente, o que está viralizando nas mídias sociais é que o pai de Bruna Marquezine expõe casório de Neymar e Marquezine. Pois é, pessoal, fãs estão aí animadíssimos, né, com essa suposta novidade de que o casal Brumar decidiram aí se casar. O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento, Neymar, Bruna Marquezine e o pai da Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito desse assunto. Ao que tudo indica, tudo isso são apenas especulações por parte dos fãs.